Olá, aqui estamos para mais um programa, o Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu sou Ricardo Honório e convido a todos vocês desde já para nos acompanhar no nosso programa e eu já peço se ao final você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, nos ajudem a melhorar o nosso programa. Vou chamar agora para o nosso bate-papo o nosso amigo Alcir Almeida, logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Almeida, seja bem-vindo para mais um bate-papo sobre o Livro dos Espíritos. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília. É sempre uma alegria, é sempre uma honra. Forte abraço. Almeida, esse é o nosso programa de número 283, Almeida. 283. E hoje, Almeida, vamos dar continuidade ao estudo, digamos assim, das privações voluntárias, das mortificações e o Kardec também tratou desse assunto e na questão 725, de O Livro dos Espíritos, ele fez a seguinte pergunta, Almeida. O que pensar das mutilações operadas sobre o corpo do homem ou dos animais? Qual, tem algum mérito, algum benefício, essas mutilações que são causadas ou que causamos sobre nós mesmos e sobre os nossos animais? Pois é, né? Essa questão era importante, era interessante lá na metade do século XIX e ela ainda é mais forte hoje, né? Atual, né, Almeida? É extremamente atual. É, exato. Quando a gente pega pessoas que tentam se transformar em répteis, já viu isso? Já. O pessoal vai fazendo transformações na sua aparência exterior, cortam o nariz para ficar só as fossas nasais. Sem querer te atrapalhar, mas já que você falou disso, recentemente eu vi uma apresentação de uma pessoa, um rapaz, um homem, que ele colocou chifres. Você viu isso? Não, eu sei que existe, mas eu realmente não vi a matéria. Cara, eu só acreditei porque vi. Ele fez uma cirurgia, um implante. Põe um implante ali e depois que põe a pele no lugar fica aparecendo um chifre. É, e ele fez uma cirurgia também, Almeida, para eliminar, assim, os cinco dedos e ficar apenas com dois. Uma cirurgia que é feita aqui, que ele fica assim, feito um animal que tem apenas dois ganchos assim na mão. Uma coisa bizarra. Pois é, né? E aí a gente volta à pergunta que você fez para mim. Qual é a utilidade disso? É isso, rapaz. Será que isso tem algum mérito? Eu compreendo, e eu estou falando aqui com muita tranquilidade, eu aceito que existam pessoas que sintam essa necessidade. Eu compreendo que existam pessoas que na sua psique, para se manifestarem como seres únicos, sintam essa necessidade. Eu compreendo isso. Agora, eu realmente tenho dificuldades a perceber a utilidade, né? Um mérito. Eu tenho essa dificuldade, peço de antemão desculpa a todo mundo que pensa diferente. Eu não vejo mérito algum, eu não vejo utilidade. Você descreveu muito bem qual é a utilidade de eu ficar com uma aparência com chifres. Eu vou deixar de ser eu? Ou eu só consigo estabelecer o meu eu frente ao próximo, frente a outras pessoas, se eu tiver um chifre? Eu tenho dificuldade. Sejam felizes. É, isso mesmo. Papai do céu deu a liberdade a eles, deu livre-arbítrio. Eles estão exercendo o livre-arbítrio dessa forma, mas eu não consigo enxergar mérito, utilidade, edificação, construção de alguma coisa realmente permanente para esse ser eterno. Eu tenho dificuldade. É, você está falando, eu estou lembrando que agora há pouco nós lemos uma lição aqui, nesta obra, né? Isso. O de Viva, né? É, eu acho que é a Quaria. Todo mundo conhece essa obra aqui do Emmanuel, pela psicografia do Chico. Certamente, algumas respostas vão ser encontradas nesse livro. Mas, Almeida, vamos dando continuidade aqui ao estudo de O Livro dos Espíritos, que é o nosso objetivo, é exatamente, é a de número 40, né? A lição de número 40. Essa foi a do dia. Essa foi a do dia, né? Nós temos esse... é um hábito? É um hábito, é um hábito. Antes de iniciarmos a gravação do programa, a gente faz uma leitura do Fonte Viva e, na sequência, Almeida faz uma prece de início para que a gente tenha as melhores condições possíveis para fazer esse trabalho. A gente, como diz outros, se eleva para poder que os irmãos consigam nos atingir da melhor forma possível. É verdade. Vamos à resposta, Almeida, que os Espíritos deram para o Kardec? É. Eu vou repetir a pergunta. O que é pensar das mutilações operadas sobre o corpo do homem ou dos animais? Você veja que a gente só falou de homem, a gente não falou de animal, né? É, mas eu acho que os comentários que você fez... É, são seres vivos. São seres vivos. E somos iguais diante da eternidade. Se a gente questiona o objetivo de colocar, implantar chifres, a gente pode pensar qual a utilidade de você fazer uma, sei lá, uma mutilação qualquer que seja no animal. Acabamos de falar, né, de cortar o nariz, cortar as cordas vocais de um cão, tem essas coisas, né? Então, qual é a utilidade? Porque o cachorro não vai latir. Ué, se eu quero um cão, cães latem. É. Ah, mas é que eu quero um cão e o lugar que eu moro não aceita que animais latam. Por que que você tá lá? Não, se é tão importante ter um cão. Cachorro não foi feito pra ficar preso, pra ficar sem se manifestar. Sim, latir. Ele quer espaço. Gato que não mia, cachorro que não late. Pessoa que não fala. Vamos à resposta, Almeida. Para que semelhante questão? Para que? A questão é pra que se mutilar. É. Os espíritos começam respondendo a pergunta do Kardec com esse questionamento. Por quê? Pra que semelhante questão? Perguntai, portanto, ainda uma vez, se uma coisa é útil. Orientação para o Kardec, para todos nós. Antes, vamos nos questionar, tem utilidade isso que nós estamos fazendo? O que é inútil não pode ser agradável a Deus. E o que é nocivo lhe é sempre desagradável. Porque, sabei bem, Deus não é sensível senão aos sentimentos que elevam a alma até Ele. É praticando sua lei, em vez de estar violando-a, que poderei sacudir vossa matéria terrestre. É interessante, né? Eu acabei de dar o exemplo da pessoa que corta o nariz fora, pra ficar só a fossa nasal, pra ficar parecendo um réptil. É a questão, foi o nome que não me veio no momento. Quem fez a cirurgia, eu acho que é pra ficar parecendo um réptil, com três garras apenas. Pois é, aí vem aquela pergunta, por que que nós temos nariz? Pra segurar o óculos? Não é assim, né? A orelha é só pra segurar. Segurar o gancho dos óculos? Pra botar brinco? É. Para aí, tudo tem um motivo de ser. Pra que que a gente tem um nariz? Temos pelos dentro do nariz. Uhum. E esses pelos têm algumas características. Tem uma função, né? Tem algumas funcionalidades. Eu vou dar dois exemplos. Primeiro, o ar que nós respiramos, normalmente, ele tá numa temperatura mais baixa do que o sistema interno. Então, a gente aquece, o nosso organismo aquece, e mantém um certo isolamento térmico entre o ambiente externo e o ambiente interno. Uhum. Então, você respira, o ar vai entrando um pouquinho mais devagar, e ele vai esquentando até chegar nos pulmões. E o pelo ajuda. E o ar, normalmente, tem vários, vários materiais em suspensão. Poeira, de maneira geral. Poeira, né? E o pelo ajuda a reter. É. Um ser humano que corta fora o nariz e deixa só a fossa nasal, ele tá abrindo mão dessas duas funções. Exato. Né? Tá abrindo a função de ter um ar mais aquecido quando chega nos pulmões e um ar mais filtrado. Ou seja, pelas duas funções que ele perdeu, ele está comprometendo... A integridade do corpo. Todo o seu sistema respiratório e o corpo, de maneira geral. Sim. E aí, refaço... Cadê a utilidade disso? Exato. Refaça a pergunta que os espíritos fizeram pro Kardec. Qual a utilidade disso? Uhum. Se você recebe o corpo para você utilizá-lo bem e o mais possível, tendo em vista... Elevarmos ao Pai. A elevação espiritual, você danifica o instrumento que poderia te levar ao Pai. É aquela história, eu estou dizendo, não, eu quero que o meu corpo seja semelhante à de quando eu vivia como réptil. Será que é isso que a gente precisa? Você quer andar pra trás. Pois é, né? Eu compreendo que tenha irmãos que pensem que tem essa necessidade. Eu compreendo. Mas eu acho que não é o mais adequado. É. Questão 726, Almeida. Uhum. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam pela maneira que os suportamos, elevam-nos também aqueles que criamos voluntariamente... Agora, imagina, Almeida, se o ser humano, tendo ouvido a primeira parte dessa orientação, que é espírita, inclusive, né? De que os sofrimentos nos elevam e ele resolve se aproximar mais rapidamente, criando mais sofrimentos. Autoflagelação. Autoflagelação. Ele vai atingir o objetivo mais rapidamente por conta disso, causando sofrimentos materiais, físicos, dores físicas. Desnecessárias para ele? Eu estou dizendo que eu sei mais e melhor do que eu preciso do que a providência divina. É. Se a providência divina, se aquilo que está programado para eu vivenciar, não tem um quântum de sofrimento que eu acho necessário, eu acrescento. É. Ora bolas. Ou seja... Eu sou mais inteligente do que quem fez a programação. Exato. Eles não souberam programar o meu... É. Meu caminhar, o meu processo. Eles não sabem que eu aguento, eu dou conta, eu consigo mais. Eu acho que isso é complicado. Pode até aguentar mesmo, Almeida. Mas precisa. É útil. É a utilidade. É a questão que deve ficar no fundo dessas questões. A utilidade. O que é que nós vamos gerar de benefícios para nós ou para outrem com tudo isso? Eu insisto nessa argumentação. A gente precisa aumentar os sofrimentos além dos que já estão programados? Pois é. É difícil. Ou seja, no momento que eu quero acrescentar, eu estou querendo dizer para quem fez a programação, você não sabe de nada, quem sabe sou eu. E isso aí já denota uma orgulho, uma vaidade, uma prepotência, uma soberba, né? Soberba. E é interessante isso, porque nós estamos falando de querer nos elevar. O Cristo foi para a cruz, mas até ele virou e falou, Senhor, afasta de mim esse cálice. E se você me permite, ele não foi para a cruz, ele foi levado para a cruz. A chicotada, a chibatada. Foi debaixo de pau, como se diz, né? É, em nenhum momento ele procurou, ele desejou, em nenhum momento ele trabalhou nesse sentido. Alguém pode até dizer, o que ele fez, ele sabia que levaria àquela condição. Tudo bem que ele sabia, mas ele tinha um objetivo aqui. Sim, o foco dele, o objetivo dele não era ir para a cruz. O foco dele era dar mensagem. Isso. Dar a revelar o que o Pai Eterno quer de nós. Tinha uma utilidade benéfica, cuja consequência foi levá-lo ao madeiro, à cruz. Isso. Mas não era o objetivo dele. O objetivo. E aí, por isso que eu estava fazendo a citação do evangelho, né? Pai, afasta de mim esse cálice. É. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. É. Mas se possível, afasta de mim esse cálice. Exatamente. Se eu puder cumprir a minha missão sem passar por isso... Eu quero. Eu quero. Agora... Vocês já pararam pra pensar o que significa isso, gente? Jesus deixou escrito, eu não sei como, mas ficou escrito essa mensagem. É. Que ele não queria ir para a cruz. Claro, Pai. O próprio Chico, estamos falando de espiritismo, né? Uhum. Ô Chico, quando você morreu, o que você quer que escreva lá na tua tumba? Eu não sei se é piada, eu não sei se é verdade. Olha, eu vou, mas contra a vontade. Morrer eu não quero. Não tem um outro axioma nesse sentido, Almeida, que diz assim, se morrer é um descanso, eu prefiro viver cansado, né? Viver cansado. Eu prefiro viver cansado. Esse adagio é muito bom. É. Então, pra responder objetivamente, se os sofrimentos desse mundo nos elevam, elevam-nos também aqueles que criamos? Não, não acredito nisso, não. Uma coisa é você, sei lá, Olha, eu nasci, eu nasci numa família humilde, eu tenho minha mulher, eu tenho meus filhos, e para que eu dê dignidade à existência deles em termos de comida, bebida e agasalho, e vivenda, inclusive, um teto, eu me sacrifico trabalhando muito. É uma coisa. É. Outra coisa muito diferente é você se sacrificar ao ponto de danificar o seu corpo. É. E, inclusive, não lembro que programa, mas recentemente nós, em um dos programas, nós já falamos disso, né? Quando o sacrifício, ele tem uma utilidade, mais uma vez a questão da utilidade, pra você ou pra outra. Por exemplo, eu acho que a questão que nós comentamos... É morrer pra salvar alguém. Exato. Eu ficar com fome, eu deixar de comer, eu não vou comer, isso me eleva? Depende. Você tá deixando de comer por uma questão estética apenas, ou porque você está deixando de comer pra ceder aquela comida pra alguém que tá com mais fome do que você? São duas coisas bem diferentes. São duas coisas bem diferentes, né? Verdade. Vamos à resposta, Almeida? Vamos à resposta. Os únicos sofrimentos que elevam são os sofrimentos naturais, porque eles vêm de Deus. Ou seja, eles já estão contidos na tua programação reencarnatória. Os sofrimentos voluntários não servem para nada quando eles nada fazem para o bem de outrem. Se o seu sacrifício não serve para ninguém, então não vai te gerar nenhum benefício. Creis que aqueles que abreviam sua vida nos rigores sobre humanos, como fazem os bonzos, os faquires e certos fanáticos de várias seitas, avançam em seu caminho? Por que antes não trabalham para o bem de seus semelhantes? Se você quer molestar o seu corpo, moleste-o trabalhando em benefício de alguém. Que eles vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem por aquele que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes. Então sua vida será útil e agradável a Deus. Quando nos sofrimentos voluntários que padecem não tem de vista senão a si mesmos, é egoísmo. Quando sofrem pelos outros, é caridade. Tais são os preceitos do Cristo. Ou seja, eu entendi aqui que a resposta que os Espíritos deram para o Kardec, de certa forma, abrangeu tudo o que nós comentamos. Sim, sim. E exemplificamos aqui, né, Almeida? Como os outros, eu ficar me auto-imolando para mim mesmo é egoísmo. Agora, eu me sacrificar para tornar a vida de outra e melhor, isso é caridade. É verdade. Almeida, vamos agora para a questão 727. E esta é a última questão, não só do tema, Almeida, mas também do capítulo. Lembrando que neste capítulo nós estamos falando da lei de conservação. Isso. É isso. Questão 727, Almeida. Se não se devem criar sofrimentos voluntários que não têm nenhuma utilidade para outrem, devemos procurar nos preservar daqueles que prevemos ou que nos ameaçam? Foi até bom eu citar aqui agora o título desse capítulo, né, que é a lei de preservação. Sim, lei de conservação. De conservação, de preservação. Isso. E a pergunta é essa. Nós devemos procurar fugir, evitar aqueles sofrimentos que podem nos ameaçar? É, como é que eu vou dizer? O próprio Cristo já disse, pai, afasta de mim esse cálice. Se puder não passar por isso. Se ele, que tem muito mais sabedoria que qualquer um de nós, tentou, né, pai, se for possível, passa de mim. Eu não estou aqui para levar cravejada nas mãos e nos pés, ser espetado lá na cruz. Espinhado na cabeça. Espinhado na cabeça. Se for possível, eu não quero isso não, né? Aquelas chibatadas lá com aquele guizinho na ponta. Se possível, me tira dessa. Agora, para nós também. É a mesma regra. É. Se é possível evitar um sofrimento, evitar uma dor, evitar um flagelo, evite-se. Agora, tem coisas que fazem parte da vida. Tem gente que acha que é um flagelo trabalhar oito horas por dia, né? É verdade. Então... Acordar cinco da manhã, né? Acordar cinco. Sofrimento. Eu fico lembrando... Sofrimento. Eu fico lembrando daquele período da vida que sete horas da manhã a gente já estava dentro de sala, já café tomado, banho tomado, barba feita, arrumado, tudo direitinho. E já tinha tido uma retirada de fotos. É verdade. E tudo isso para dizer o seguinte, flagelos, ainda estamos num mundo de imperfeição, ainda é um mundo de expiação e provas. Mas, se possível, vamos deixar passar o cálice, sim. Nós não vamos fugir das nossas responsabilidades. Nós vamos assumir nossos pedaços, vamos fazer o que nós formos capazes para transformar esse planeta em um planeta cada vez melhor, mas a grande sacada aqui é a transformação interna. O maior sacrifício, isso aí o Evangelho segundo o Espiritismo já nos dá, o sacrifício maior que o Pai nos quer, que o Pai de nós pede, é o sacrifício da nossa vaidade, o sacrifício do nosso orgulho, o sacrifício do nosso egoísmo. Nós precisamos ser pessoas melhores. Esse é o sacrifício que não tem limite. É. Pode sacrificar a vontade que não faz mal. E a gente não pode esquecer também, Almeida, que alguns flagelos, problemas, óbvices, obstáculos que nós enfrentamos da vida, dentre outros, ou dentre outras, tem a função de estimular a nossa inteligência para a busca de soluções. Exato, dificuldades muitas vezes são só desafios para soluções novas. Por que que inventaram o elevador? Por que que isso começou a ficar difícil subir de escada? Interessante, né, que o elevador, não sei se você sabe, o elevador, é... Claro que depois nós passamos a usá-lo, mas era para elevar a carga, era para poder... As indústrias começaram a existir em vários andares, então você transportava mercadoria. Sim, mas vale ainda o comentário, porque... Vale, claro que vale. Se era para levar 10 sacos de cimento nas costas, subindo escada degrau por degrau, alguém falou, inventa um negócio aqui para subir esse peso aqui. Aí botaram polia... Isso, e depois percebeu... Depois da polia, botaram a polia com maior número de cabos e vão subir com gente junto. E vai aperfeiçoando. Sim. Né? Se sobe carga, sobe gente, então vamos... Por que que inventaram os automóveis? Porque o pessoal estava cansado de andar a pé, cansado de andar em lombo de cavalo e etc. E as coisas... Se não houver essas necessidades que nos incomodam, a gente não produz as ideias e as soluções. Interessante isso, né? Até a criação do automóvel como algo individual de uma família, de uma pessoa, era natural, era normal. A gente vivenciava apenas dentro de um círculo de 20 quilômetros de raio. Durante gerações e gerações nós encarnamos e reencarnamos e vivíamos só dentro de um círculo ali, muito pequeno, muito restrito. A existência do carro, do avião, dos transportes coletivos tornou possível a gente se ambientar e conhecer mais pessoas numa única encarnação e viver experiências outras. O advento das grandes navegações no século XV, né? XIV, XV? É, final do XV, início do XVI. É, exatamente. Aquilo ali desbravou o planeta, né, Almeida? O? Foram naquelas caravelas de madeira com o equipamento mais sofisticado que tinha, era uma bússola que conduzia, sabia? O cestante era mais complicado ainda. O cestante, né? O cestante, o cestante para você ver a altura em graus de algum objeto astronômico, uma estrela, um planeta em relação ao horizonte. Era o que mais tinha de... Sensacional. A maior ciência. Era a maior ciência que tinha. Hoje em dia nós... Mas por que tudo isso? Porque as dificuldades impuseram as necessidades. Desenvolve-se a inteligência e constroem-se as soluções, as benfeitorias que nós temos hoje. Com certeza. Vamos à resposta, Almeida? Vamos à resposta, que essa resposta eu acho que é muito bacana e ela fecha esse capítulo com muita propriedade, né? Nós estamos falando de conservação. E a resposta diz o seguinte. O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustigai vosso espírito e não vosso corpo. Mortificai vosso orgulho, sufocai vosso egoísmo semelhante a uma serpente que vos tortura o coração. E fareis mais pelo vosso adiantamento que pelos rigores que não são mais deste século. Deste século XIX. Exatamente. Nós já estamos no XXI. Mas continua valendo. Continua valendo mais. Não é, Almeida? Continua valendo. Mais ainda. Porque tem sofrimentos que não são mais. Aceitáveis. Aceitáveis, né? Por exemplo, eu conheço algumas pessoas que não tomam analgésico. Tá com dor de cabeça, mas não toma analgésico. Por quê? Tem algum problema? Não, não é porque eu não gosto de tomar. Eu fico com dor de cabeça. Gente, você não precisa. Tem hora. Não é pra tomar toda hora, mas a hora que vai lá e toma o remédio. Mas, você ficar por uma questão cultural, sei lá, qualquer que seja, se a coisa foi desenvolvida, foi permitido o desenvolvimento daquele artefato, é para o nosso bem, né? Vamos utilizá-lo com seriedade, com parcimônia, com orientação, claro. Mas é isso. E assim nós acabamos, Almeida, mais um capítulo do Livro dos Espíritos. Capítulo 5. E a semana que vem, meu amigo, nós vamos dar início ao capítulo 6, falando da lei de destruição. Nós conservamos até agora e vamos começar a falar da destruição a partir da próxima semana. A gente vai destruir tudo. Pelo contrário. Vamos destruir o que impede a construção. Pois é, isso é que é interessante, né? Fica para a semana que vem, mas pensem sobre isso. É verdade. É para que a coisa ande, tudo tem que ser destruído. Alguma coisa precisa ser destruída ao longo do processo. Almeida, até a semana que vem. Até a semana que vem, Ricardo Honório. E a vocês todos, muito obrigado pela companhia. Divulguem o nosso programa. Lembrando que ao divulgar o nosso programa, vocês não estão divulgando nem o Ricardo, nem o Alcir. Vocês estarão divulgando a doutrina espírita, levando a todos a oportunidade de conhecer um pouco dessa doutrina tão esclarecedora para todos nós. Um forte abraço e até a semana que vem. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.